Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode aquelas pessoas viveram fisicamente com Jesus, estavam do lado de Jesus, e não deixaram Jesus tocar o coração, e voltaram para casa com as suas enfermidades? Lucas 8, 43, a hemorroíça, era uma multidão de 5 mil pessoas, uma mulher tocou o Senhor, e uma foi curada, não basta você vir um acampamento, não basta você estar nessa festa maravilhosa de milhares de pessoas, não basta, não basta eu estar celebrando essa Eucaristia, ou concelebrando, ou cantando, ou tocando, ou trabalhando, ou filmando, não basta, é preciso desmascarar o coração, é preciso deixar Deus botar a mão no nosso coração, é preciso deixar Deus arrancar do nosso peito, as sujeiras, que nós e os nossos pecados, estamos acumulando ao longo de tanto tempo, enquanto nós não tivemos essa coragem, de nos lançarmos do Senhor, e mostrar para Ele, o nosso Deus é rico em misericórdia, o que o Salmo de hoje nos ensinava? Que o Senhor está sempre pronto a nos atender, que o Senhor está perto daqueles que o invocam, que o Senhor é fiel em suas palavras, santo em tudo o que faz, o Senhor sustenta os que vacilam, suegue os abatidos, todos os olhos esperançosos se dirigem para vós, e a seu tempo vós os alimentais, o Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade, com lealdade, a tradução que nós ouvimos.